Olá amigos, eu sou o Jacques. Olá, eu sou o Pina. Estamos aqui num espetáculo em Trás dos Montes, mais propriamente em Feixe de Espada à Sintra. E vimos-vos convidar a todos para estar presentes. Presentes, nos juntamos a Boteira de Ponte Calvelas. Dia 22 de Abril, estaremos presentes para um grande espetáculo. E espero que vocês apareçam. Desde já, mostro-vos um bocadinho como ficou as nossas motas hoje. A CIDADE NO BRASIL Vemo-nos prontos. Vamos, com muito fumo. Aparece. 2 de Abril. Tchau.